Eu já estou com os meus convidados no estúdio no dia de hoje. Cinco crianças e os pais. É uma história tão linda, tão maravilhosa, a história do Douglas e da Daniela Corrato. A vida dele já foi registrada nacionalmente. Foi adoção de cinco irmãos, só que não foram adotados numa vez só os cinco. Então nós vamos conversar com o Douglas, eles são personal, os dois. Tanto a Dani quanto o Douglas, eles são personal, eles têm uma academia, academia de família. E nós vamos falar um pouquinho a respeito destas crianças maravilhosas e vamos ver quem que vai se habilitar aí para falar um pouquinho comigo também a respeito de hoje ter uma família, ter um pai, ter uma mãe e ter o seu espaço, o seu quarto, as suas coisas, que deve ser bastante interessante ter o seu quarto, essas coisas. Quem que não gosta de ter o seu espaço? Ter o seu quarto, sua cama, suas roupas, seus brinquedos. E deve ser muito bacana. É bastante emocionante tudo isso. Tudo bem contigo, Dani? Tudo bem, tudo bem, Tamira. Estou muito feliz pelo convite. Já agradecendo. Já vieram no programa uma vez, mas hoje nós estamos aí em rede, né? Pela Rede TV Sul. E mostrando para vocês esta história tão linda e emocionante. E que tudo é possível na vida da gente, quando o nosso coração é tomado por amor, né? Me fala, Dani, como que está tudo? Como é que estão as crianças nesse tempo? Porque aqui vocês, no caso, quando vocês adotaram o Daniel, o Daniel tem 15 anos, é o mais velho, e isso já faz seis anos, adoção. Gente, é um mais lindo que o outro. São umas gracinhas. E a gente percebe o quanto que eles são bem cuidados também. E vocês adotaram o Daniel, que já faz seis anos. E depois de um ano, vocês adotaram mais... Os outros quatro. Os outros quatro. Vamos começar com... Deixa eu cumprimentar o Douglas aí também, nosso personal. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Tamira. Que bom te ver de novo. Novamente, né? Que alegria estar aqui com você. Eu também, gente. A gente passa a viver um pouco com essa família. Eu entrevistando a advogada Evelyn. Um beijo para você, meu amor. E nós comentamos na matéria a respeito de vocês, porque eu já não sabia mais direito de vocês por motivo da pandemia. E daí foi onde? Falei assim, poxa vida. Ela acendeu com a luzinha? Falei assim, não. Está na hora de trazer o Douglas, a Dani de novo para o programa. Mas quem sabe como as crianças? Porque outra vez não deu para trazer as crianças. E você está bem, Douglas? Estou ótimo. Feliz, né? Eu imagino. E hoje, né? A gente vê tudo que a gente passou, né? E é com alegria que a gente olha para cada um deles, né? E que nem você falou. Eu não sei se a gente é babão, né? Porque a gente fala que eles são lindos. Mas outra pessoa falando... Mas são, são muito lindos, muito bonitos. Todos aqui bem cuidadinhos com máscara, todos eles. Porque o receio do Douglas e da Dani é que as crianças fiquem doentes. Então eles têm essa grande preocupação, né, Douglas? Todo tempo de pandemia e agora as coisas parece que estão piorando um pouquinho, né? Na contaminação. Então mais cuidados redobrados. Sim. Eles são obedientes com a máscara? É, criança, né? Eles têm... Não gostam. Mas em casa ficam mais à vontade, lógico, né? Não, em casa eles ficam tranquilos, tudo. Mas assim, eles ficam com a máscara o tempo todo. Mas vira e mexe, eles estão colocando, né? Tentando colocar o dedo na boca, tentando mexer na máscara, né? Mas é normal, né? É importante da máscara que não é só você ser livre de muitas contaminações. Não só do coronavírus, né? Mas de muitas outras doenças indesejáveis. Me conta um pouquinho como que está hoje tudo, vocês? As coisas melhoraram um pouco pra vocês? Porque quando você adotou o Daniel, você não estava assim tão bem, né? Vocês estavam ainda assim com um pouco de dificuldades, né? E melhorou bastante? Melhorou, graças a Deus, né? Deus, que nem a gente fala assim... Deus sempre prover. Isso, por mais difícil que tenha sido desde o início, que naquela época, né? Nós não tínhamos condições, né? Assim, não éramos... Financeiro, né? Financeiramente, tudo. Mas a gente sempre acreditou que, né? Um filho seria tranquilo. A gente pensou nisso, né? A gente foi tudo programado. Que era o Daniel. Que era o Daniel. Mas quando chegou os nossos quatro filhos, veio, assim, de coração, né? Com o coração todo aberto, mas preocupando, né? Um pouquinho com... Principalmente com a situação financeira. Isso acho que talvez seja mais a parte do pai. É. Talvez a mãe fique mais tranquila em relação a isso, né? A mãe dá um jeito. Agasalha tudo embaixo da sua asa. É incrível, né? Como a mulher tem isso de poder, né? O homem é a preocupação de trazer, né? Pra dentro de casa. Trabalhar. E trazer a comida, né? Trazer o sustento pra família. E a mãe vai tentando agasalhar tudo aí, né? Vamos conversar um pouquinho com a Dani agora. Pra ela contar um pouquinho da história. Quando eles adotaram o Daniel. Tudo começou como, Dani? Vamos começar a contar a história. É, acho que algumas pessoas já sabem da nossa história, né? Eu tenho o probleminha de endometriose. Até então não sabia. Aí depois iniciamos um tratamento. E aí não deu certo. Daí foi um tempo de luto, né? Que a gente viveu. E claro que todos os pais que se unem, né? O casal que se une, ele pretende ter filhos, né? E a gente se deparou com essa dificuldade. Foi bem difícil, né? Mas eu estava sempre aberta à vontade de Deus, né? Não escolhemos pela inseminação artificial. Por motivos religiosos, principalmente. Deus nos orienta através do Espírito Santo. Pra que a gente não tenha... Se for pra Deus dar filhos, ele vai dar. Não importa como seja. Se seja do ventre ou do coração, né? E a partir do momento que nós tomamos essa decisão. Primeiramente eu comentei com o Douglas. Depois o Douglas realmente passou por um ano, mais ou menos, essa decisão pra se concretizar, né? E o Douglas decidiu também pela adoção. Então, assim, foi um momento de muita ansiedade. O casal que se coloca na situação de querer adotar, eles, assim, todos eles, já conversei com todos, todos eles ficam muito ansiosos. Porque quando vem naturalmente, né? É diferente. Agora, quando vem nessa situação da adoção, você se depara com um questionamento, um medo, misturado com uma ansiedade de vir logo. Ali mistura tudo. É, e aí foi passando tempos, anos, acho que foram dois anos, né, amor? Mais ou menos. Daí a gente aumenta a espera. Aí depois a gente decidiu, né, aumentar a idade. Foi aí que aumentamos a idade. E aí veio logo, três meses, um mês mais ou menos, né, amor? Ou três meses. Porque geralmente os casais querem adotar bebês. Bebês, né? E o Daniel já tinha uma certa idade. Já, e por ele, nós termos aumentado a idade, né, então, essa faixa etária é uma faixa que ninguém quer. É muito raro, mas muito raro alguém querer uma criança que já esteja a partir de oito anos, né, nove, dez, e nós tínhamos colocado dez anos, né, então, essa idade é uma idade que, né, o Daniel estava com nove, né, e foi bem, assim, essa parte eu acho que vou deixar o Douglas falar. O Douglas é mais detalhista, né? Então, tá bem. Então, em relação a esse um ano de espera, né, que a Dani falou que eu tive, na verdade, assim, a adoção, a Dani, inicialmente, ela tinha esse pensamento, eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas, quando ela falou, assim, logo entrou dentro do meu coração. Esse um ano de espera foi mais devido, quando nós chegamos, né, pra preencher os papéis pra adoção, eu me deparei com uma lista. E, nessa lista, você teria que escolher a idade, o sexo, e isso sempre, né, a raça, isso sempre esteve na minha cabeça que isso era normal, né, que as pessoas escolhiam. Mas tinha uma série de outros fatores lá que eu não estava preparado. Que lá, se eu não me engano, perguntava se nós gostaríamos de uma criança que é amputada, se gostaríamos de uma criança que fosse morrer daqui seis meses. Nossa, que situação! Deficiente. Então, são, né, diversas situações que são colocadas lá pra gente restringir ou não. É sério! E isso é uma realidade muito comum na adoção. Por quê? São crianças que, às vezes, vêm com pais que usavam drogas, com pais que eram alcoólatras, né? Então, esse meio, com certeza, vem gestações complicadas, né, vem crianças com problemas sérios. Inclusive, eu tenho, na minha família, um casal de primos que adotaram uma menina que estava prestes a morrer. Meu pai! Ela estava no hospital e deram seis meses pra ela, porque um dos rins, os rins dela não estavam funcionando. E aí foi uma história bem dramática. Eles falaram, não, nós vamos lá ser pais, mesmo que seja um mês dessa criança, uns dias, né? E aceitaram e foram ser pais dessa menininha no hospital. Cuidaram dela lá no hospital, sendo o pai dela, dando amor, conversando com ela. E aí, Deus fez um milagre. Essa menininha, ela, até hoje, ela conseguiu um transplante de rim e ela está bem. Só que passou por muitos problemas, sim, só que eles sempre deram muita força. Pelo amor que eles passaram pra ela, ela quis lutar. E Deus deu essa oportunidade pra ela, pra eles. Eles também aprenderam muito com essa adoção. É uma menina linda, querida, amável. Eles são de Dourados, da cidade de Dourados. Que idade ela está hoje, você sabe? Hoje ela está... Já estava mocinha. Doze. É. Acho que sim, né? Eu não sei ao certinho a idade dela, mas já deve estar próximo, assim, de doze anos. E ela teve, depois teve câncer. Nossa. Nossa, passou por muitas dificuldades, sabe? E só que Deus sempre com a mão parando. E hoje ela está super bem, graças a Deus. A irmãzinha dela, que também saiu pra adoção, da mesma mãe. Eles adotaram a irmãzinha. E depois de uns anos, elas já estavam grandinhas, a minha prima engravidou. E agora eles têm três menininhas. É uma história linda. É uma história muito linda, sabe? Emocionante. Imagina, gente, o quanto que é emocionante. Só de ver essa família aqui, de duas pessoas, está aí nessa turma boa, né? Família abençoada. É Deus, assim, realmente conduzindo. É. Agora, o Daniel, hoje já é um menino de 15 anos, já é um rapaz, né? Quando vocês adotaram ele, então, há quanto tempo levou mesmo pra vocês descobrirem que ele tinha mais irmãos? Porque até então, vocês não sabiam. Nós sabíamos, né, amor? Eu acho que quando nós chegamos lá, né, eu acho que nós... No abrigo? É, que nós ficamos sabendo. Eu não lembro também. Eu não lembro certo se nós ficamos sabendo no abrigo, como que foi. Mas até então, a gente achava que era só ele. Mas como os outros estavam no outro abrigo, a gente nem se preocupou, né? Tipo, nossa, está em outro abrigo, né? E, claro, se fosse pra adotar todos, eles teriam falado pra nós, né? Então, eu fiquei tranquila, né? Eu e o Douglas achava que, né? Claro que a gente tinha intenção de adotar mais crianças, né? Eu não queria só um filho. Eu estava aberta pra mais. E como Deus conhecia o seu coração, então? E aí, como Deus já conhecia, claro que se me oferecesse o cinco. Falaram, ó, tô ao cinco agora. Eu, não sendo mãe, não tido oportunidade de conhecer o Daniel, né? E depois o Daniel fazer todo o nosso preparo, do nosso coração. Eu não ia aceitar, porque eu acho que eu teria muito medo e eu corria o risco de não aceitar essa... Não, que nós não tivéssemos medo, né? Claro que... Ou sim. E assim, claro que não tinha visto também, porque depois que você vê, quando você olha assim, não tem como, né? Bate uma coisa tão forte. Quando eu vi o Daniel pela primeira vez, foi muito forte. Quando eu vi ele pela primeira vez. Se identificaram já. Então, assim, é muito forte a sensação de falar, nossa, né? É meu. Já vamos levar agora. Agora, o processo de adoção também não é muito fácil, né, Douglas? Porque tem todo... Nossa, tudo demora, não é? Então, essa é uma questão que as pessoas falam, né? Burocracia, né? É. Mas no caso, que nem a gente falou, do Daniel, ele... Quando nós recebemos a ligação, que a Daniel acho que não comentou, mas quando nós mudamos a idade, até então, a gente não tinha recebido nenhuma ligação. E depois que nós mudamos a idade, a gente... Eu contei, na verdade, né? Treze ligações oferecidas. Crianças, né? De diversos locais diferentes, vieram falar pra gente. E, no caso, o Daniel ficou no nosso coração, né? Que a gente já estava no processo tentando aproximação com umas... Duas meninas. De dourados. De dourados. E daí, a gente ficou com aquela coisa que a gente já estava num processo de aproximação e daí ligaram, o Daniel não saía, né, da nossa cabeça. Daí, duas semanas depois que a gente recebeu a ligação do Daniel, né? Eu falei pra Dani que o Daniel não saía da minha cabeça. E ela falou assim, da minha também não. Então, naquele momento, antes de ver o Daniel, nós já sabíamos que ele era nosso filho. Então, nós... Antes de conhecer, antes de vê-lo, a gente nem sabia como que ele era. A gente nem sabia como ele era. A gente já tinha no coração que ele era nosso filho. Então, nós fomos visitá-lo a primeira vez com a certeza de que ele era nosso filho. Entendeu? Não tinha dúvida. Independente, né, de como fosse, que no começo foi realmente difícil, né, Daniel? Foi. Foi. Mas a gente sabia que ele era nosso filho, que ele ficaria pra sempre com a gente, né? Passa um pouquinho pro Daniel, só pra me pegar esse gancho. Tudo bem, Daniel? Sim. Ai, que vozerão. Nosso repórter. Você lembra todos os trâmites quando você foi adotado? Lembra de tudo? Ah. Faz seis anos já? Faz meio tempo, mas... Faz tempo, né? Sim. Foi difícil pra você a convivência com os pais no começo, com eles? Porque você tinha uma outra forma de viver. Muito à vontade com todo mundo, né? Mas quando você passou a viver com o Douglas e com a Dani, foi difícil pra você? Eu não lembro muito, na verdade, mas eu acho que foi difícil. É. Papai, acho que agora continua com você. Passar pro pai. Ele foi... Ele ficou meio redio? Não? Foi. Foi? Foi bem difícil. É, não tinha muitas regras. E o que a gente sentiu bastante do Daniel, né, é que ele nos testava pra ver até onde iria nosso amor por ele. E assim, Tamiris, isso eu acredito que são todas as crianças fazem isso. Por quê? Estavam num meio que não conheciam o amor. Aí ele foi aprendendo e se sentindo seguro, mas foi um processo. Então, por isso que muitas vezes os casais que entram na adoção, eles se deparam com essa dificuldade, com a criança te testando, com a criança duvidando de você, com a criança às vezes mentindo, com a criança querendo ser perfeita, mas ela não é, né, porque a criança ela quer se mostrar muitas vezes perfeita. Então, aí vem as situações difíceis, né. Aí o casal simplesmente devolve, né. Como se fosse uma mercadoria. Como se fosse uma mercadoria. E assim, às vezes o casal ele vai com uma mentalidade não preparada pra adoção. e o casal tem que estar preparado com essa mentalidade de que aquilo ali é uma realidade. Precisa ler livros, precisa pesquisar, precisa ver essas entrevistas aqui pra entender, precisa um tratamento psicológico que o psicólogo ajuda e apoia muito, né, esses casais que estão nesse início de processo, porque não é uma gestação comum, né, quando o menem vem e pronto. E isso é um processo de adoção que às vezes a pessoa não tem noção do que é, né, e às vezes fantasia muito. E a adoção não é uma fantasia, é uma coisa séria. Depois que você decide ser pai, ser mãe, você precisa realmente arcar com todas as dificuldades que como um filho comum, biológico, daria, né, essas dificuldades. A mesma dificuldade, às vezes um pouco parecida, às vezes com outras situações, mas todo filho tem as suas dificuldades, né? Bom, Daniel foi adotado. Agora, como que aconteceu todos os trâmites pra chegar a adoção dos irmãos que tinha mais quatro irmãos? E daí? Como que ficou tudo isso, hein, Douglas? Daí sim que você ficou preocupado. Fiquei. Foi daí que eu fiquei careco, acho. Foi ali que ele perdeu todos os cabelos. Todos os cabelos. Em relação, você comentou em relação à burocracia, né, só pra complementar. Sim. Demora. Mas eu acho que é uma demora necessária pra que as pessoas realmente, né, estejam na fila e o quanto elas estão dispostas a esperar e quanto elas estão dispostas a ter um filho. porque eu penso assim, eu vejo muita gente reclamando realmente da burocracia, mas o que limita, eu acho, essa espera, o que aumenta muito essa espera é o que elas desejam. Você mesmo falou que se é um bebê, um bebê vai demorar, não tem como. se é uma criança maior, a espera é mínima. Se é uma criança maior com irmãos, a espera ainda é muito menor. Entendeu? Mas não que não tenha que passar por burocracia, porque a gente vê que mesmo passando por tanta burocracia, por tanto processo psicológico, por tanta coisa, ainda há famílias, muitas famílias que devolvem as crianças. Sim, eu sei de várias histórias assim. Então é um processo necessário. E complementando do Daniel também, que a partir do momento, talvez ele não lembre, mas é uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele nos testou durante um bom tempo e ele parou de nos testar quando chegou um momento que eu me ajoelhei, fiquei na altura dos olhos dele, olhei nos olhos dele e falei, não adianta, Daniel, você pode continuar fazendo isso, você pode continuar nos testando, mas você não vai embora daqui, você nunca mais vai embora daqui, você já faz parte dessa família, você é nosso filho, então você não vai, você pode aprontar, você pode fazer o que você quiser, mas você vai continuar aqui. Então não adianta você ficar dessa maneira. Daí pra frente, lógico que não parou de repente, de um dia pro outro, mas daí pra frente que eu acho que ele se sentiu um pouquinho mais seguro, virou a chave, que ele não iria embora mesmo continuando, e ele ficou mais tranquilo. Em relação aos irmãos, que foi a minha preocupação, nós não estávamos preparados, nós chegamos à fase final de concretização da adoção do Daniel, que demorou um ano, porque a gente entra com a guarda provisória com a guarda provisória. E essa guarda provisória vai sendo prorrogada até chegar à guarda definitiva. E nessa guarda definitiva, eu acho que a gente falou, a gente tem ansiedade da espera. Depois que eles chegam, ainda continua a ansiedade. Por quê? Porque é uma guarda provisória. E você não tem ainda ele como seu filho. Então você fica pensando, será que talvez os pais biológicos venham e queiram reatar o vínculo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eles vão tirar? Será que ele vai falar que não quer a gente e vai embora? Então tem toda essa insegurança. Que a partir do momento que chegou a guarda definitiva, não tem mais isso. De querer ir embora, de querer tirar. definitivamente ele estava com o nosso nome. E isso é uma alegria imensa. Foi ali que concretizou tudo. Tanto pra gente quanto pro Daniel, creio eu. Que ele não sei se ele lembra na época, mas na época ele estava ansioso pra ver a certidão de nascimento dele. Novo nome. Novo nome. Pai, mãe. Pai, mãe. Então, assim, foi uma felicidade imensa. E foi dentro dessa felicidade imensa que a gente recebeu o telefonema falando que o Daniel era o nosso filho definitivo que a gente ficou sabendo que a gente sabia da existência dos irmãos. Mas a gente não sabia. Até então eles estavam em fase de reaproximação da mãe. Eles estavam tentando voltar com a mãe. E nesse telefonema falaram que não iria mais dar certo essa volta e que eles foram destituídos, que eles estavam prontos pra serem adotados. e dessa maneira que quando a gente ouviu isso por telefone que tava aqui, telefone aqui que era sempre eu e a Dani ouvindo junto, né? No Viva Voz. Daí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim porque falaram que os outros irmãos entraram pra adoção, mas falaram que não era pra gente se preocupar. Que já tinham arranjado família pra eles. Meu Deus. Só que duas famílias. Então iriam dois pra uma família e dois pra outra. E o Daniel já estava com a gente. Então seriam três famílias diferentes, cinco irmãos e três famílias diferentes. A gente olhou, trocou olhares, não falamos nada um com o outro e só balançamos a cabeça. Tipo, você aceita? Você vem comigo, né? Daí balançamos a cabeça um pro outro e foi naquele momento que a gente decidiu e falamos não, não separem, a gente não quer separar os irmãos. ao invés de três famílias diferentes a gente quer juntar tudo e trazer todo mundo pra cá. Daí a moça, a mulher que trabalha lá que estava conversando com a gente, ela ficou, sabe, muito feliz também. A gente ficou muito feliz dentro do coração que a gente sentiu, os dois sentiram naquele momento que eram nossos filhos também. E depois que a gente desligou o telefone que vieram as preocupações, né? Principalmente a minha no caso. É, porque tudo o que você pensava é o financeiro, né? Como que nós vamos, né? Os cinco filhos. Porque nem carrinho, nem carro a gente tinha, a gente só tinha... Você tem uma moto. Uma motinha. Terminando de pagar a casa. Como que a gente vai carregar a sede? Uma moto, uma motinha e terminando de pagar, né? Tá pagando. Terminando de pagar a casa, né? A gente tinha vendido o carro pra pagar a casa. É verdade. Vender o carro pra comprar uma casa, é isso, né? Isso. Mas deu tudo certo. Hoje tem a casa, tem carro e o trabalho. Ótimo. Deus o potenciou. Deus honrou vocês a cada momento. Com certeza. Bom, eu acho que agora eu vou conversar um pouquinho com os meninos. Foi um ano pra... Né, Douglas? Pra gente continuar aqui e depois eu quero conversar um pouquinho com eles. Foi um ano, então, pra você juntar todos os irmãos. Foi. O Daniel nesse... É, na verdade foi um ano pra gente saber que os irmãos... Que tinha irmãos. É, não, que os irmãos estavam saindo pra adoção, né? Sim. Mas o processo é rápido. Que nem eu falei, só pra cumprimentar aqui, que o pessoal fala que é muita burocracia, em relação ao Daniel, entre conhecer o Daniel, vê-lo pela primeira vez e ele estar em casa com a gente, foram três meses. Três meses? Rápido demais. Foi rápido. Sim. Por ele já ter uma certa idade. Isso. Então, assim, a idade, né, o número de irmãos conta também. Depois, quando a gente ficou sabendo que os irmãos e a gente mostrou interesse pelos irmãos, daí foi rápido também. Foi em torno de três meses estavam em casa também, mas daí foi por conta do Daniel ser irmão, ter um vínculo, né, que eles vieram pra casa rápido. O juiz daí, por eles serem irmãos, daí foi mais fácil. Isso. Você querer juntar tudo. Agora, nesse tempo que vocês juntaram todos os irmãos, os cinco irmãos, têm algum acompanhamento de alguém? Como que fica? E quem que acompanha vocês pra saber se as crianças estão bem? Estão bem cuidadas? Assistente social? Famílias, é assim, o processo da adoção é acompanhado desde o dia que a gente traz eles pra casa, né, vai assistente social em casa, fazer visitas inesperadas, né, e depois desse processo vem a certidão de nascimento deles, documento, todos no nosso nome, então, se fecha o processo. Então, depois, claro, às vezes, a assistente social às vezes liga, porque querendo ou não, a gente criou um vínculo com ela, né, então, de vez em quando ela liga pra saber, mas não é uma coisa... Não é como o começo. Não, e assim, não tem essa necessidade, porque já analisaram tudo, fizeram todos os relatórios, né, e o Douglas comentou, né, sobre esse processo, depois que decidimos abrir o interesse pelos irmãos, não foi uma coisa simples, por quê? Porque foi assustador para algumas pessoas e eu acredito que até para o juiz, né, porque imagina, nossa, que esse casal, será que eles estão preparados, será que eles não são loucos, né, porque eu acho que é todo, as pessoas se perguntam, né, o que que esse casal, por quê os cinco? Hoje em dia não é comum isso, não é comum um casal ter cinco filhos, querer cinco filhos, ainda mais a adoção, né, então foi um pouquinho demorado esse processo e um pouquinho difícil para nós, porque era um assistente social sempre lá em casa, quase toda semana. Sendo vigiados. Sim, então assim, a gente se sentia às vezes até um pouco pressionados, né, a ser aquela mãe perfeita, porque o começo eu não sabia nem ser mãe, eu tinha que aprender a ser mãe, né, esse processo é um pouquinho difícil, porque para mim, de uma vez, assim, foi, não foi uma coisa simples, né, tive que ter um apoio de Deus primeiramente, a família, psicólogo, né, e aí Deus foi, graças a Deus, tudo dando certo, né, mas foi um processo. Acho que agora nós vamos bater um papinho com as crianças, né, porque nós temos mais uns minutinhos para nós encerrarmos o programa, que na verdade, se a gente for bater papo com eles aqui, a dar o programa em três horas, até mais ainda, mais um pouco. Vamos começar, vamos começar por ali, que é o, ele é o, qual é o teu nome? Jonathan. É o Jonathan, tem nove anos, é isso, né, está estudando, tô, é, e está bem, está indo bem na aula, tô, não reprovou? Não reprovou nem o ano? Não. Tô fazendo continha. É? Texto. Texto. O que que você fez? Uma casinha de hamster. Nossa, que chique, hein? Você gosta de estudar? Sim. Você está feliz junto com teus irmãos? Sim. É? Ele também não lembra tanto as coisas, né? Porque também ele é bem jovenzinho, bem criança. Prazer te conhecer, que Deus abençoe você e tenho certeza que Deus colocou a mão sobre vocês de um jeito assim, olha, muito especial pra juntar todos eles, né Douglas? Pra estar tudo juntinho aí do Douglas e da Dani. Você pode passar pra dona Vitória? Olha que morena linda. Tudo bem, Vitória? Sim. E você está estudando também? Sim, eu tenho aula, aula de vídeo. Você está online? Não está presencial então ainda? Não. Não? E as notas, tudo bem? Está estudando bem? Está tranquilo? Ajuda a Dani em casa? Sim, eu ajudo. É? Lava a louça, seca a louça? Sim. Todos vocês têm tarefas em casa? Sim, a gente tem. Tem? E tem que seguir as regras, né? Sim. Então, tá bom. Você está com que idade, Vitória? Você está com... 11 anos? Sim. 11 anos. Você faz aniversário quanto? Dia 14 de julho. Ah, eu também sou de julho. Nós duas, vamos fazer uma festa só, né? Passa pro Daniel um pouquinho, porque... Daniel, tudo bem com você também? Você está estudando? Você está em que ano? Eu estou no segundo ano. Segundo ano? E já tem alguma pretensão, assim, o que você vai querer fazer na vida? Eu vou fazer engenharia. Engenharia? Uhum. Ai, que bom. Isso é ótimo. Vai ser um lindo engenheiro, hein? Né, pai? É? É? Nossa, capricha mesmo. Vitória, eu não perguntei o que você quer saber. Você sabe já o que você quer fazer na vida? Com seus estudos? Quer ser professora? Eu quero ser arquiteta. Olha, pai. Se seguir... E você, meu amor? Jonathan? Veterinário. Veterinário. Meu Deus, mas é um melhor que o outro, mas está muito bom. Agora, beijo pra você, que Deus te abençoe. Obrigada por você ter vindo. Papai e a mamãe não queriam trazer ninguém aqui hoje, só os dois. Por motivo da pandemia. Daí foi assim, não, por favor, traz, né? Eu não conhecia vocês ainda. E, infelizmente, não vejo o rosto de vocês direitinho. Mas eu tenho certeza, em nome de Deus, que um dia vocês vão vir aqui de rostinho limpo e vocês vão se apresentar para todos do país. Tá bom? Muito obrigada por ter vindo. Daniel, muito obrigada também. Tá? Que Deus abençoe você. Douglas, vamos passar... Ah! Mateus. Esse Mateus, esse Mateus... O Mateus é um espetáculo. Mateus, tudo bem? Você é o Mateus. O Henrique, que eu vou conversar já, já. Tudo bem contigo? Você é o mais novo, né? Uhum. É? O Mateus tem sete anos. Ele é o bebê da casa. Ele está aqui... Ele... Onde que você machucou a tua perninha? Você caiu? Eu fui pular. Você foi pular? Uhum. Aí fui muito alto. Eu estava correndo. Aí tinha tipo... Coisa... Coisa... Eu pulo lá e caio. Você não tinha noção da altura, né? E daí machucou. Machucou um pouquinho, né? Mas tá... Mas tá bem. E você está feliz? Uhum. Você está estudando? Uhum. Que ano que você está? Segundo. Segundo ano já? Que espetáculo. Que bom, né? Mas tá bom. Agora vamos falar com o Henrique um pouco. O Henrique foi o primeiro. Falou assim... Eu quero falar. Né? Tudo bem com você, Henrique? Sim. E daí? Você está estudando também? Uhum. Que ano que você está? Terceiro. Terceiro ano. Está com oito anos. É uma escadinha, né, gente? Muito show, né? E... Está bem na aula? Uhum. É? Não tirou nota vermelha? Não... Tá tudo bem. As notas estão boas. O pai e a mãe estão felizes. É? Hoje eu fiz continha de centenas. Coloca mais pertinho da boquinha. Unidade e dezenas. É? E você está indo bem? Está tudo tranquilo? Mas é difícil. É difícil? Uhum. É? Terceiro ano. É. Mas as continhas são difíceis. É difícil pra todo mundo. É a gente, quando começa a fazer alguma coisa. É difícil. Mas se a gente persistir ali, a gente caprichar, pode ter certeza que você vai aprendendo mais e mais e mais. E o resultado sempre vai ser maravilhoso. Eu tenho um hamster. Você tem um hamster? Uhum. Não traz perto de mim. Eu tenho medo. Você tem medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa? Eu chamo a Cristal. Ele é Cristal? É, e ele fez a casinha. A casinha era pra ele, então. Que bom. Bom, você ajuda a fazer o que em casa? Qual que é a tua tarefa em casa? Pegar o cocô. Pegar o cocô do cachorro. Cuidar das sujeiras. Tem que limpar mesmo. Tem que limpar, cuidar da água, cuidar da ração, né mãe? É, é bem isso mesmo. A razão é a mamãe que dá, porque a mamãe controla. Aqueles são gulosos. São gulosos e se deixar pelas crianças, dão um quilo de ração por dia. E não é assim. Tem que sempre ter a medida certa. Você pode passar pra mamãe agora? Eu gostaria de conversar muito mais com eles, mas nosso tempo também já acabou. Dani, muito obrigada. Que Jesus o abençoe. Amém, Camila. Estou muito feliz de ver vocês tão bem e felizes. E ver essas crianças tão lindas e tão bem cuidadas. Pele linda, cabelo tudo bem, cuidado com gelzinho, tudo muito lindo. Tão lindas, né? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, pra nós, assim, eu sempre falo, né? Nossa experiência... Claro que não é fácil a gente se expor. Claro que não. Tudo é complicado pra nós, às vezes, mas a gente faz com tanto amor, porque a gente sabe que, às vezes, pode ajudar alguém. A gente sabe que muitas pessoas vêm depois falando, ah, você me deu força, você me deu coragem, você me... Então, às vezes, nossa família, simplesmente por ser, já, né? Deus já se encarrega de também transmitir pras pessoas algo, né? E a gente fica muito feliz com isso. Que Deus o abençoe. Amém. Douglas, obrigadão por ter vindo, ter aceitado. Vir mais uma vez no programa vai ser a primeira de outras. Não vou falar de muitas, mas de outras. E vou esperar o engenheiro, arquiteto, tudo aqui no programa. Tudo, daí não vai caber no sofá. Sim, veterinário, que eu acho veterinário um espetáculo. Já entrevistamos esses dias aí, doutor Juliano De Conte, veterinário. E logo, logo nós estaremos recebendo mais um. Fico feliz de estar aqui novamente, né? Espero estar mais vezes. Amém. E a gente fica feliz, assim, por tentar que outras famílias possam ter essa vontade, abrir o coração, né? Para receber não somente bebês, mas também crianças com mais idade, irmãos. Porque essa é a maior demanda, essa é a maior necessidade, né? Para que todas as crianças possam encontrar uma família assim como nós encontramos a nossa, né? Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Que Deus derrame todas as graças sobre esta família linda, maravilhosa, de duas pessoas aí, ó. Estão em sete. Sete pessoas. Que bom. Eu fico por aqui, deixando o meu beijo para todos vocês. Eu fico por aqui. Legenda por Sônia Ruberti